Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia e na Rússia, né? Porque, na verdade, o que mais tem de informação no vídeo de hoje é sobre o golpe do Prigogin lá na Rússia. Mas a gente também tem muita informação sobre a Ucrânia. Hoje é dia 24 de junho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev e Moscou, no momento que eu gravo esse vídeo. E bom, como eu disse, o assunto que tem hoje principalmente é o avanço da coluna do Prigogin em direção ao Moscou, né? Eles já tomaram Rostov-Ondon, tomaram a cidade completamente, estão no controle. E lembra, Rostov-Ondon é onde fica o comando de toda a guerra aqui na Ucrânia, né? O Prigogin já tá controlando isso daqui, já é ele que tá dando as cartas na guerra da Ucrânia. O comboio, então, seguiu aqui pra frente. Uma parte dos militares do Grupo Wagner foi aqui pra Volgogrado, outra pra Krasnodar, mas a maior parte seguiu aqui. Tiveram confrontos aqui em Voronés, mas já passaram por Voronés e estão agora em Lipesque. Lipesque é aqui. Aqui em Voronés, eles já tomaram todas as cidades em Voronés, ou seja, tomaram a capital aqui de Rostov-Ondon e, no final das contas, toda a administração do estado ali na região. Então, a gente já tem dois estados no controle do Grupo Wagner, inclusive todo o controle da guerra na mão do Grupo Wagner. Mas o comboio segue pra Moscou. Eles estão agora em Lipesque. Lipesque é justamente aqui. Faltam mais duas cidadezinhas aqui. Tula e depois já é Moscou. Nem duas cidades, não, tem mais uma aqui. Tem Chekhov antes de chegar a Moscou. Mas, enfim, faltam dois estados aqui. A expectativa é que eles cheguem lá na noite do dia de hoje lá, né? Ou seja, por volta da tarde aqui no Brasil, né? Enfim, o que vai acontecer quando eles chegarem em Moscou? Nós vamos falar sobre isso, né? Vamos falar também que os ucranianos estão aproveitando essa confusão toda pra fazer vários avanços aqui em Barmut e em outras linhas de frente. A confusão aqui está instaurada completamente. Por mais que, segundo diz o Prigogin, ele não trocou nenhum dos generais que estão comandando a guerra. Ele manteve todo o esforço de guerra intocado. Ainda assim, a gente não sabe o que vai acontecer a partir daqui, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por meu ovo esquerdo, a picanha era a figura oculta da Dilma e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a situação é essa, né? Antes da gente entrar no caso do Grupo Wagner, o que a gente vai falar a maior parte do vídeo é isso, né? Vamos só lembrar que houve um ataque muito forte de mísseis contra Kiev ontem. Então, ontem à noite, os russos lançaram vários mísseis aqui contra a cidade de Kiev e várias outras cidades ucranianas. Mais uma vez, a maior parte deles foi derrubado e não causou dano, mas alguns poucos acabaram causando tragédias, né? Nesse caso aqui, o míssil atingiu um prédio de 24 andares, um prédio alto lá em Kiev e destruiu completamente alguns andares do meio. Mas a estrutura suportou, a estrutura continua segurando, né? Os bombeiros já estão fazendo resgate lá. Aqui tem a imagem do que aconteceu com o prédio, né? Dá pra ver aqui tudo quebrado e coisa e tal. Os bombeiros já colocaram reforços aqui pra segurar a estrutura e poder tirar as pessoas que estão aqui nos andares de cima. Estão agora no processo de resgate do pessoal, que ainda tem gente sobre os escombros aqui. Infelizmente, foram dois mortos e onze feridos. Desculpa, três mortos e onze feridos. Essa informação aqui tá antiga. Infelizmente, mais uma pessoa foi encontrada morta aqui nos destroços do apartamento. E é realmente impressionante a visão daqui, né? Agora, por que fizeram esse ataque aqui? Aparentemente, foi um ataque sem muito propósito, visando áreas aleatórias da Ucrânia. Tudo leva a crer que foi um ataque realizado justamente com o propósito de dizer que a Rússia ainda tá guerriando contra a Ucrânia. Ou seja, ontem, o Prigogin tomou Rostov-Andon, que é onde fica o controle principal da guerra na Ucrânia. E, aparentemente, um dos pedidos dele foi justamente fazer um bombardeio na Ucrânia pra assegurar que a guerra vai continuar, né? Que vai continuar do mesmo jeito. A gente não sabe realmente o que vai acontecer, mas, evidentemente, os soldados russos estão todos muito confusos nesse momento. A gente vai falar sobre isso. Teve tiroteio entre soldados russos, grupo Wagner contra soldados russos. Enfim, aparentemente, esse ataque aqui foi isso, né? Foi um ataque grande. Então, um dos maiores ataques até aqui foram 51 mísseis Calibre e Ra-101 e Ra-555. Desses, 51, 41 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Mas sempre tem uns que acabam passando também. Teve dois drones Shahid-136, mas os dois foram derrubados, né? Também teve ataque com Ra-22, Indinipro e Krivri. Ou seja, fizeram um ataque na Ucrânia só pra dizer que continuam atacando a Ucrânia, porque a verdade é que a situação tá muito mais complicada lá no golpe dado pelo Prigogin. E eu vou fazer um breve resumo pra quem tá chegando agora nessa história. Eu já falei sobre isso ontem em vários vídeos. Mas já faz algum tempo, alguns meses, que o grupo mercenário Wagner está brigando com o exército russo, né? O grupo mercenário Wagner, ele é aliado dos russos, ele entrou na guerra da Ucrânia do lado dos russos. O Prigogin, que é o dono do grupo Wagner, é um aliado do Putin, particularmente, era o cozinheiro do Putin. Quando foi lá na invasão da Crimeia, em 2014, o Putin queria ter soldados mercenários pra não envolver diretamente a Rússia na invasão da Crimeia, né? E daí ele encarregou o cozinheiro dele, que é muito ligado... Ele foi prisioneiro, tá? Ele foi preso durante muito tempo, na cadeia mesmo, por crime comum. O Prigogin. Então ele conhece muita gente da máfia russa, muita gente, pessoal que sai da cadeia e coisa... Então o Prigogin montou esse grupo Wagner. Quem quiser saber dessa história, lá no meu canal Visão Libertária tem um vídeo contando exatamente a história do grupo Wagner. Eu vou botar o link aqui na descrição. Mas o fato é que o Prigogin, que é muito próximo ao Putin, montou esse grupo paramilitar, isso em 2014, e vem crescendo bastante. Depois disso ele foi usado na África, foi usado em outros países. Hoje em dia é, sem dúvida alguma, o maior grupo paramilitar do mundo, o maior exército privado do mundo, o grupo Wagner do Prigogin. Então ele começou lutando do lado dos russos, na guerra da Ucrânia. Inclusive foi o grupo Wagner que tomou Barmut, a última grande cidade tomada pelos russos lá na Ucrânia. Só que nesse meio tempo começou essa briga entre o grupo Wagner e o Ministério da Defesa russo. O grupo Wagner acusava o Ministério da Defesa russo de não estar mandando munições e coisa e tal. E isso era uma briga de falar, não, você é um competente, não, não sei o que é lá e coisa e tal. Mas a coisa desandou rapidamente nos últimos dias. Ontem o Prigogin fez um discurso inflamado, culpando o Shoigu, que é o ministro da defesa, pela guerra, dizendo que a guerra está perdida e a culpa era do Shoigu e coisa e tal. A gente falou sobre isso no vídeo de ontem. E aí parece que depois desse vídeo do Prigogin, o Ministério da Defesa russo bombardeou uma base do grupo Wagner lá na Ucrânia. E teria matado vários comandantes, vários soldados do grupo Wagner lá na Ucrânia. Isso não foram os ucranianos, foram os próprios russos do Ministério da Defesa russo. E aí foi o que fez o Prigogin declarar a guerra. Ele efetivamente fez um encontro dos comandantes do grupo Wagner, ele tomou a decisão e eles precisam parar o mal que é a liderança militar russa. Então ele declarou guerra contra o Shoigu, nesse momento aqui ele não tinha falado nada sobre o Putin. Ele está dizendo que ele iria até Moscou enforcar o Shoigu e o Gerasimov, que são os dois comandantes-chefes do exército russo. E daí de fato ele saiu numa coluna, numa grande coluna, em direção a Rostov-Ondon. Então veja, as tropas do grupo Wagner aqui na Ucrânia estão em vários lugares. O principal quartel-general deles é aqui em Popasna. Mas aí eles saíram daqui em direção a Rostov-Ondon. E uma grande coluna deles aqui do grupo Wagner indo lá naquela direção, inclusive com defesa antiaérea e tudo mais. E eles tomaram a cidade de Rostov-Ondon. Não teve nenhuma resistência. Olha só, Rostov-Ondon é a capital do distrito militar sul da Rússia. A Rússia divide o território dela em vários distritos militares. Tem o distrito militar do leste, que fica aqui em Vladivostok, o central do norte, coisa e tal. E o distrito militar sul, que engloba toda essa área aqui e é de fundamental importância para a guerra na Ucrânia, é quem está comandando a guerra na Ucrânia, é sediado justamente em Rostov-Ondon. Ou seja, os quartéis generais, as principais companhias, os principais batalhões, as principais forças russas na região sul estão em Rostov-Ondon. E o Prigodin entrou lá e tomou conta de tudo. Ele está comandando tudo lá em Rostov-Ondon. Está aqui o discurso que ele fez. Isso aqui, ele fez esse discurso dentro do quartel general das forças militares russas ali em Rostov-Ondon, dizendo que o principal comando do exército russo continua trabalhando normalmente, coisa e tal. Ou seja, tudo leva a crer que ele próprio ordenou esse bombardeio em Kiev para dizer que está tudo normal, que não tem mudança nenhuma. O que chama a atenção aqui é como que eles tomaram isso sem briga. Porque a verdade é a seguinte, até aqui a cúpula toda do governo russo está falando contra o Prigodin. Não, o Prigodin cometeu um crime, tem que ser preso e coisa e tal. Mas o Prigodin consegue entrar e tomar todo um distrito militar? Como que ele consegue fazer isso sem ninguém resistir? Tem alguma coisa que não está, alguma coisa nessa conta não está fechando. O Prigodin tem tropas muito capazes, o grupo Wagner é um grupo que tem 25 mil soldados em torno disso. É um grupo muito capaz, tem uma capacidade muito grande, são soldados profissionais, muito bem equipados, muito bem armados. Mas ainda assim, o exército russo como um todo tem quase 300 mil soldados. Não era para o cara entrar no distrito militar. Se fosse fácil assim, a Ucrânia tinha feito isso. Então, aí que está a grande questão desse negócio. Por que essa tentativa de golpe do Prigodin ainda está acontecendo? Já era para isso ter acabado, se fosse pelas informações que a gente tem nesse momento. Já eram para ter destruído o Prigodin e acabado com isso. Enfim, tomou Rostov-Ondon. Segundo a informação aqui do Vladimir Oshkin, que é um ativista russo que está no exterior, mas que é muito ligado às forças do FSB lá na Rússia, toda a 22ª Brigada mudou de lado para o Prigodin, bem como vários guardas do FSB também. Ou seja, o que parece que está acontecendo é que várias unidades estão indo para o lado do Prigodin. E aí que entra a história. Por quê? Porque essa crítica que o Prigodin fez ao Shoigu, ao comando do exército russo, é uma crítica que é compartilhada por muitos soldados, por muita gente no exército russo. Então, aparentemente, o Prigodin está ganhando essa disputa na Lábia. Falando, olha só, vocês concordam comigo que o Shoigu está fazendo merda? Eu só quero tirar o Shoigu e o pessoal está deixando ele continuar. Então, a gente não sabe exatamente o que é, mas aqui ele tomou também Voronezh. Voronezh é essa outra cidade aqui, mais aqui em cima, Voronezh. É outra grande cidade, capital do estado de Voronezh, aqui nessa região. Então, ou seja, ele saiu aqui de Rostov-Andon, já andou isso tudo aqui, já tomou Voronezh, e agora estaria aqui em Lipetsk, né? Essa região aqui, ou seja, está já a caminho aqui de Moscou. É lógico, tem várias barreiras colocadas aqui entre o comboio e Moscou, mas é aquele negócio, tinha barreiras também colocadas aqui para trás, e o Prigodin passou por todas elas, né? Bom, em Voronezh teve os primeiros ataques, tá? Parece que teve luta, ou seja, teve pedaços do exército russo que efetivamente lutaram contra a caravana do Grupo Wagner, né? Então, parece que teve briga aqui nessa região Boguchá, antes de chegar em Voronezh. E nessas várias brigas que teve ao longo deste caminho, um avião, um IL-18, ou a N-26, um avião de médio porte militar russo para transporte de tropas, foi derrubado. Olha que imagem impressionante essa do avião caindo, pegando fogo. Marquinhos, realmente impressionante, os soldados todos devem ter morrido aqui, e isso aqui foi derrubado pelo Prigodin, tá? Foi uma defesa antiaérea do Prigodin. Esses soldados, aparentemente, estariam indo para a região de Rostov para fazer, para contra-atacar o Wagner ali, para retomar o controle do Distrito Militar Sul, né? E o Grupo Wagner, usando a defesa antiaérea, derrubou esse avião, né? Aqui mostra, olha só, o Grupo Wagner capturando um aeroporto, uma base aérea em Voronezh, e mostrando que eles têm tanques, e também um Pantsir S1, que é um sistema de defesa antiaéreo. Então, provavelmente, foi isso que derrubou o avião militar russo AN-24, matando todos os soldados que estavam ali há pouco tempo atrás, né? Antes disso, o Grupo Wagner também tinha derrubado um helicóptero ali na região de... mais pra baixo, aqui, mais próximo de Rostov-Andon. Logo que eles saíram aqui, eles derrubaram esse helicóptero que estaria atacando as tropas russas ali do comboio, né? Também teve um incêndio num depósito de petróleo em Voronezh, um depósito de gasolina, óleo e coisa e tal. Isso daqui, segundo eles estão dizendo, foi um helicóptero do próprio exército russo, que bombardeou a refinaria e o depósito de óleo da cidade, provavelmente pra tentar prevenir que o Grupo Wagner tenha acesso a esse combustível, né? Veja, pra você movimentar uma coluna dessa até Moscou, você precisa de muito combustível, muito combustível mesmo, né? Então, talvez o exército russo esteja tentando limitar as opções do Grupo Wagner, justamente bombardearam a refinaria pra impedir que ele use a gasolina ou o diesel ou o petróleo que tem ali para abastecer os carros dele, né? Ou seja, a gente tá falando disso daqui, aqui em Voronezh, ou seja, aqui é a refinaria que pegou fogo, essa cidade já está controlada pelo Grupo Wagner, certamente os russos queriam impedir que o pessoal do Grupo Wagner continuasse em direção ao Moscou, né? Eles estão seguindo aqui pela M4, é o caminho que eles estão fazendo ali, né? Aqui uma visão mais clara da explosão ali do depósito de óleo, dá pra ver que realmente foi uma explosão muito grande, olha lá o helicóptero passando ali, explodiu, jogou uma bomba lá, e realmente uma explosão enorme ali no depósito. O Igor Strelkov, que é um criminoso de guerra russo que inventou a, entre aspas, República Separatista de Donetsk, ele tá dizendo aqui que os rebeldes contornaram Voronezh, eles estão se vangloriando de ter derrubado barreiras da Rosguardia, né? Que é a guarda nacional russa, né? A guarda que responde diretamente ao Putin, e ela certamente tá do lado do Putin, então tá proibindo, tentando impedir que o Grupo Wagner chegue em Moscou, mas parece que eles já estão se vangloriando de que atiraram, derrubaram vários postos da Rosguardia e pegaram troféus, né? Ou seja, pegaram itens militares, né? Os militares quando tomam um lugar costumam pegar coisas dos mortos e coisa e tal, é o troféu que eles chamam, né? Bom, e aqui parece que tá o comboio do Wagner, isso aqui foi filmado próximo ali de Lipetsky, né? E, olha só, passando aqui, eles estão observando que muitas placas são da República, entre aspas, República Separatista de Luhansk. É justamente onde fica a central do Grupo Wagner aqui. Lembra, eu mencionei pra vocês que o Grupo Wagner, ele tá sediado, o principal quartel-general dele, na Guerra da Ucrânia, é aqui em Popasna, que fica na, entre aspas, República Separatista de Luhansk, entre aspas, porque isso não existe de fato, isso é só invenção dos russos pra invadir a Ucrânia, e então os veículos todos são, tem a placa ali de Luhansk, né? Ou seja, são veículos que estavam lutando na guerra da Ucrânia, estavam lá com o Grupo Wagner, e agora estão indo em direção a Moscou. É o que eu falo, pros ucranianos isso aqui é ótimo de qualquer jeito, mesmo que não, vamos supor que tudo acabe bem agora. Conseguiram matar o Prigojin, destruir o Grupo Wagner, coisa e tal, a força da Rússia já foi restaurada, coisa e tal. Mesmo assim, olha só, eles perderam o Grupo Wagner, que é um grupo significativo, 22, 25 mil soldados, muito bem treinados, então é uma derrota grande. Imagina, vamos supor que eles matem o Prigojin, os soldados podem até dizer que vão ser leais ao exército russo agora, mas será que o pessoal do exército russo vai ter coragem de confiar nesse pessoal, né? É uma coisa complicada isso daqui, né? Enfim, de qualquer forma pra Ucrânia, já tirou um monte de equipamento militar lá, já tirou um monte de gente, já focou toda a atenção dos russos na própria Rússia. Então isso é excelente isso daqui, né? Bom, parece que o plano de Moscou é explodir as pontes aqui nesse rio que tem aqui próximo, vamos dar uma olhada aqui no mapa, é o rio Oka. O rio Oka é esse rio que tem que ser atravessado antes de chegar a Moscou e tem três pontes principais aqui. Parece que o plano dos militares russos é explodir essas três pontes para o Grupo Wagner não chegar lá, né? Vamos dar uma olhada nisso daqui, só pra vocês terem uma ideia. Aqui, o Voronezh já tá na mão do Grupo Wagner, né? Lipetsky, eles já estão atravessando aqui. Esse rio fica aqui já chegando em Moscou, já é justamente aqui em Coloma, Estupino e Puxino. São os três lugares, os três lugarejos em que tem pontes aqui que o Grupo Wagner poderia usar para atravessar o rio Oka, né? E aparentemente esse é o plano, porque eles já estão aqui em Lipetsky, Lipetsky tá aqui, eles devem seguir por aqui, falta tomar Tula e Novo Moskovski, e aí, ou seja, a partir daqui, depois dessas duas cidades aqui, só tem vilarejo e Moscou. Moscou já tá aqui, né? Então, realmente, esse rio aqui, aparentemente, é a última parada deles. Agora, repara, é isso que eu tô falando. Como é que o Putin precisa estar recorrendo a destruir ponte pra impedir esse pessoal de chegar lá? Porque não deveria ser isso. Se o exército de Moscou tá do lado do Putin, se o ministro da defesa tá do lado do Putin, como que eles não têm pessoal pra segurar essa tropa, né? É verdade. Você pode dizer assim, ah, mas a maior parte das forças do exército russo tá lá na Ucrânia, né? Então, por isso que eles estão com pouca coisa aqui. Mas, ainda assim, o exército russo são 300 mil pessoas, o grupo Wagner são 25 mil. É uma diferença muito grande, né? Bom, infelizmente, também, essa coisa toda já tá fazendo muitas vítimas entre os civis, né? Então, isso daqui foi um carro que foi metralhado pelo exército russo. Eles achavam que era o grupo Wagner avançando em algum checkpoint. Ali, metralharam o carro e, na verdade, era uma família e parece que morreu todo mundo, infelizmente, né? Aqui tem uma outra imagem de caminhões que foram destruídos por ataque do Ministério da Defesa russo. De novo, achavam que era o grupo Wagner chegando, que era a coluna do grupo Wagner. Saíram atirando, acabaram destruindo equipamento civil, né? E aí, é aquela história. Até ontem, o grupo Wagner tava caminhando em direção a Moscou dizendo que iria enforcar o Shoigu e o Gerasimov, que são os chefes do exército russo. Não falaram nada sobre o Putin. Não falaram nada sobre o Putin. Hoje cedo, o Putin fez uma declaração em que ele se colocou do lado do exército russo e contra essa iniciativa do grupo Wagner, o que torna a coisa ainda mais surreal. Eu falei ontem que eu não descarto a possibilidade do Putin estar por trás desse golpe do Prigojinho. Ou seja, isso seria justamente a forma do Putin botar a culpa pela guerra da Ucrânia no Shoigu e no Gerasimov. Então, ele se isentaria do problema, né? Deixaria o Shoigu e o Gerasimov tomarem a culpa por todas as besteiras que foram feitas desde a declaração dessa guerra contra a Ucrânia até todas as decisões de comando lá que eles tomaram, né? Então, o Putin fez uma declaração em que ele falou que é pra parar isso daí. E tem a declaração inteira dele, que eu não vou ler tudo, né? Mas ele praticamente fez um apelo aos cidadãos da Rússia, ao pessoal das Forças Armadas, para unificar a Rússia, né? Para acabar com essa briga. Ele descreveu o que o Prigojinho está fazendo como uma facada nas costas. Enfim, aqueles que prepararam esse motim militar, que levantaram armas contra seus irmãos, traíram a Rússia e irão pagar por isso. Aqueles que estão sendo puxados para o crime, eu peço que não façam esse erro crucial, né? Esse erro sem pensar e coisa e tal. Façam a coisa correta. Parem de participar nessas ações criminosas, né? Ou seja, isso é a coisa principal. O Putin está do lado do Shoigu, ele não está do lado do Prigojinho, aparentemente. Então, agora o Prigojinho está por conta própria. E aí que eu falo para vocês, como é que esse cara consegue avançar essa coisa toda, tomar cidades e mais cidades, se não tem ninguém em cima, né? Na coisa russa, no topo do governo russo apoiando ele, né? Olha aqui, o Grupo Wagner disse logo depois desse discurso do Putin, esse discurso do Putin foi ao ar hoje cedo, hoje, dia 24, cedo lá na Rússia. E aqui, o Grupo Wagner falou aqui, o Pipa, é uma forma de se referir ao Putin de forma ofensiva, fez uma decisão errada. Isso será ruim para ele, em breve teremos um novo presidente. Ou seja, o Grupo Wagner agora está incluindo o Putin junto com o Shoigu na turma dos que vão ser executados, né? Na verdade, ele falou mais ainda, depois ele falou em outra notícia, em outro áudio, dizendo que ninguém vai se render às demandas do presidente. Ele traiu a pátria-mãe e coisa e tal, o presidente está profundamente equivocado, né? Nós somos patriotas na nossa pátria-mãe e coisa e tal. Enfim, agora a coisa virou um golpe de Estado com toda a característica, ou uma tentativa de golpe, né? Assim, para ser um golpe só se funcionar, né? Até aqui, eles estão caminhando para Moscou. Eu estou achando impressionante eles estarem conseguindo fazer isso, né? Mas ainda não é um golpe, é tentativa de golpe. E também fizeram um outro aviso dizendo que, olha só, o gatilho da guerra civil foi puxado pelo Putin. Ao invés de mandar dois degenerados para a aposentadoria, ou seja, o Shoigu e o Gerasimov, ele deu a ordem para neutralizar a unidade de combate mais pronta da Rússia, né? A vida de um dos dois traidores vale mais. A vida de um ou dois traidores foi colocada acima de 25 mil heróis, que são os soldados do grupo Wagner. Quem é o mal nesse conflito já está óbvio. A vitória vai ser do grupo Wagner. Ou seja, o cara diz que vai peitar o Putin, né? Também ele criticou o Igor Strelkov, ou o Igor Jirkin, dizendo que ele assinou a pena de morte dele e coisa e tal. Parece que o Jirkin e o Strelkov se associou ao Ministério da Defesa russo. Mas, na verdade, o Igor Strelkov, se você ler o que ele está falando, ele está dizendo que, olha só, eu avisei que ia ter o golpe, que o Prigojin ia dar o golpe, né? Mas ele não está se tomando lado, não. Ele, e eu acho que muita gente dentro das forças russas, está meio esperando para ver quem vai ganhar para escolher de que lado que vai ficar nessa história. A verdade é essa. Bom, aparentemente, um dos mercenários do grupo Wagner tentou matar o Prigojin, mas falhou e foi executado, né? Ou seja, o pessoal deve estar oferecendo uma boa grana para quem matar o Prigojin nesse momento. Isso é esperado, né? Bom, se o Putin está do outro lado, ele parece que teve uma conversa de telefone com o presidente de Belarus, o Lukashenko, e também com outros presidentes da chamada CSTO, que é a OTAN da Rússia, tá? A CSTO é a comunidade de países independentes, alguma coisa assim. Mas é basicamente a OTAN da Rússia, então eles têm também um pacto de não agressão, ou seja, se um país for atacado, os outros se comprometem a ajudar. Só que o CSTO, desde o momento que começou a guerra na Ucrânia, meio que todo mundo está abandonando o CSTO. O próprio Cazaquistão, que é o maior, o segundo maior país no CSTO, né? Depois da Rússia, ele falou que vai abandonar o CSTO, e coisa e tal, e parece que o Putin ligou para todos esses líderes e aparentemente não se sabe o que ele falou. Será que ele estaria procurando abrigo, procurando para onde fugir? Segundo diz aqui o Jason J. Smart, ele tentou falar com esses líderes e todos e parece que eles rejeitaram apoiar a Rússia. Ou seja, qual que é o problema do Putin? As tropas dele estão todas na Ucrânia. Então, o grupo Wagner é um grupo bem razoável e tem simpatia de muitos russos. Muitos russos estão do lado do grupo Wagner, então ele está conseguindo avançar muito rápido. Ele simplesmente não tem como parar esse pessoal. O que vai acontecer quando ele chegar em Moscou? Moscou está desprotegida, ninguém sabe exatamente, né? Então ele pediu ajuda militar para o Cazaquistão e o Tokayev disse que não. O Tokayev é o presidente do Cazaquistão, disse que não, né? Ou seja, disse que isso era a rebelião, é um assunto interno da Rússia, a Rússia não foi invadida por outro país, então o Cazaquistão não tem a obrigação de ajudar o Putin nesse caso, né? Ou seja, isso é particularmente cruel porque, se vocês lembram, no início de 2020, bem em janeiro de 2020, o Cazaquistão teve uma tentativa de golpe também e quem ajudou o Tokayev foi o Putin. Então, meio que, assim, não estou dizendo, eu quero que o Putin se ferre completamente. Mas, do ponto de vista do Tokayev, ele se manteve no poder com a ajuda do Putin e agora o Putin está pedindo ajuda a ele para se manter no poder e ele fala, não, meu amigo, eu vou lavar minhas mãos, se vir aí, o problema é seu, né? Bom, parece também que foi decretada emergência na cidade de Moscou, né? O helicóptero presidencial foi visto decolando em direção a Valdai. Valdai é no norte de Moscou, né? É possível que Putin esteja indo para São Petersburgo, né? Valdai fica em algum lugar por aqui. O helicóptero foi em direção provavelmente para chegar aqui em São Petersburgo com o helicóptero presidencial, né? É isso que está acontecendo? A gente não sabe, né? Ah, parece que em Valdai também fica o bunker do Putin. O Putin tem um grande bunker militar ali em Valdai. E aí, o pessoal está brincando aqui, né? Estou tentando lembrar o que aconteceu a última vez que um Führer entrou num bunker, né? Lógico que ele está querendo se referir ao suicídio do Hitler na Segunda Guerra, né? Bom, aqui, um esquadrão da Rússia voou sobre Moscou ontem à noite. Dois helicópteros presidenciais foram vistos sobre a estrada de Sinferopol e parece que estão levando Putin para a residência em De Novo Ogarevo, que é ali em Valdai, próximo ali de Valdai. Ou seja, isso pode significar que Putin fugiu de Moscou. Bom, também tem reportes de que o Medvedev o Medvedev é um amigo é um cão de guarda do Putin, na verdade, um aliado muito próximo do Putin. O Medvedev fugiu de Moscou também com a família e assistentes. Outro helicóptero também saiu de lá, ou seja, parece que o pessoal está realmente saindo. Não foram só os dois, não, né? Parece que tem um verdadeiro exército, uma verdadeira força aérea de pequenos aeronaves, de pequenos jatos particulares, saindo de Moscou aqui, todo mundo indo embora em direção desconhecida, alguns para Istambul, outros com direção desconhecida, ou seja, ontem a gente viu que teve um avião que saiu de Bélaros, de Minsk, em direção à Turquia também, estavam dizendo que seria o Lukashenko fugindo de Minsk, eu não duvido disso, é bem possível que seja esse tipo de coisa. como eu falei para vocês, ninguém esperava que o Prigogin conseguisse fazer o que ele está fazendo, já que ele está com tanta força assim, agora fica difícil você entender como é que eles vão parar esse cara, o que o exército russo pode fazer agora para parar essa coluna? Enfim, outra coisa, o Kadirov estava sumido nessa história toda, o Kadirov fez um apelo para unir forças, ele estava brigado com o Prigogin também, mas brigado de falar, e ele disse que agora que os soldados da Chechênia vão lutar contra o Grupo Wagner, vão ficar do lado do exército russo tradicional. E isso é um problema para o pessoal da Chechênia, porque, olha só, se você reparar, a Chechênia fica aqui embaixo, o Grupo Wagner tomou já Rostov-Ondon e está tomando Volgogrado também, então, ou seja, e as tropas da Chechênia estão todas aqui na Ucrânia, lutando na Ucrânia, e estão meio que estão cercados, porque agora que o Kadirov declarou guerra ao Grupo Wagner, ele fez uma decisão extremamente séria, porque pode ser que o exército checheno inteiro desapareça se o Grupo Wagner ganhar, porque evidentemente o Prigogin não vai querer aceitar os guerrilheiros do Grupo dos Chechênios passando por aqui, eles estão fora da Chechênia, então estão cercados aqui fora, mas agora vai depender de quem é que vai ganhar esse golpe de Estado, quem é que vai sair vitorioso do outro lado. É lógico, esse cara aqui é um belarusso, nasceu em Bélaros, e ele está na Ucrânia agora, ele lidera um batalhão na Ucrânia lutando contra os russos, mas ele é de Bélaros, e ele fez um discurso conclamando os cidadãos de Bélaros para liberar Bélaros da Rússia, porque certamente é uma oportunidade única, a gente não sabe se o Lukashenko fugiu mesmo ontem, ou se não fugiu, mas certamente a situação ali em Bélaros está muito instável nesse momento, o governo Lukashenko só existe por conta do Putin, se o Putin está fugindo, perdeu o controle de Moscou e coisa e tal, o Lukashenko também não tem espaço ali, então ele está chamando o pessoal para liberar Bélaros da Rússia, pode ser uma oportunidade única. O pessoal está fazendo aqui uma lista de quem é que está do lado de quem? Então, do lado do Putin está o Medvedev, está o Kadyrov, está o Bortnikov, que é o FSB, ou pelo menos a chefia do FSB, Aksenov, que é líder dos territórios ocupados que deu o suporte a Putin, territórios ocupados lá na Ucrânia, e o Shoigu e o Gerasimov, evidentemente os generais do topo do exército estão todos apoiando o Putin. Do lado do Prigojin, o partido do LDPR decretou apoio ao Prigojin e chamou o Putin de mulher, é para ser uma ofensa isso daqui, eu imagino, o Kodakovsky também deu apoio ao Prigojin. Repara que nesse momento é arriscado isso, se você der apoio para um lado e o outro lado ganhar, você está enrascado, né? E a maior parte das pessoas está ficando em silêncio, está esperando para ver o que vai acontecer. Olha só, o Lavrov não falou nada até aqui, o Patrushev não falou nada até aqui, o Strelkov, como a gente falou, ele criticou o grupo Wagner, mas também não botou lado, ele falou que concorda com muito do que o grupo Wagner, que o Prigojin falou, então, esse pessoal todo aqui está esperando para ver o que vai acontecer para escolher o lado que vai apoiar, porque escolher o lado errado pode ser uma sentença de morte nesse momento, né? E bom, um outro especialista russo, um outro blogger militar russo, o Gubarev, ele falou algo que é realmente bastante chamativo aqui para o que está acontecendo, né? A Rússia de Putin vai deixar de existir nos próximos dias, a gente não ama particularmente esse Estado e ele sempre foi muito hostil aos próprios russos, ninguém vai proteger isso. Olha só o que o cara está dizendo e que parece ser corroborado pela realidade, né? Se você olhar essa lista aqui, praticamente está todo mundo do lado do Putin. Por que o pessoal está declarando apoio ao Putin? Porque o Putin ainda é o poder constituído na Rússia, né? A maior possibilidade ainda é o Putin conseguir destruir o Prigojin. Mas o que o cara está falando e o que está acontecendo lá é que a população na rua, o povo na rua, o soldado raso do exército, está todo mundo do lado do Prigojin. Então o Prigojin está conseguindo avançar, é por isso que está acontecendo esse negócio, né? O comandante lá dá a ordem, não bloqueia, use sua vida para parar o Prigojin. E o soldado fala, é, não quer saber não, eu vou ficar aqui do lado do Prigojin mesmo, qualquer coisa eu digo que fui coagido a entrar no exército do Prigojin e pronto. Ou seja, repara, com quase todo mundo de importante do lado do Putin, como que o Prigojin está conseguindo avançar. E o que ele está falando é isso daí, ou seja, os russos não gostam do Estado russo, a verdade é essa, ninguém vai querer sacrificar a vida para proteger Putin. Putin é um ditador, todo mundo sabe qual é a cara do Putin real, sabe que ele mataria qualquer um para se manter vivo, para se manter no poder, então ninguém vai proteger o Putin. E se você aplicar isso no limite, quando o grupo Wagner chegar em Moscou, aí você vai ver o tamanho do problema, né? Aqueles que estão prontos para defender a Rússia, né? não possuem armas nem recursos e vão agir, ou seja, é o pessoal que está na guerra da Ucrânia, seriam os únicos que poderiam, se os russos tirassem os soldados, poderiam defender o Putin, mas aí eles não têm nem armas nem recursos. Nós vamos agir de acordo com as circunstâncias, nada não usual. O dever nacional, a honra militar e a consciência limpa nos dão o direito de nos guiar com isso, né? O povo da Rússia é grande, a Rússia é eterna e Deus abençoe nós, nos abençoe, né? Ou seja, isso daqui, o que esse cara está falando é o que eu imagino é o principal sentimento entre as tropas russas, entre a população russa. Olha só, isso vai, vão derrubar o Putin? É, mas eu, eu não vou lutar pelo Putin, por quê? O cara é um ditador, não tem tanto amor pelo Putin assim, né? E, isso é uma coisa que basicamente você pode dizer de qualquer ditador no mundo, né? Você pode dizer do Xi Jinping lá na China, você pode dizer do Lula aqui no Brasil, qualquer ditador desse que toma poder à força e que acha que pode controlar a população tem este problema. Por mais que ele tenha o poder institucional, a população não vai defender o cara, ninguém gosta do cara de verdade para defender ele, né? Ao contrário de Bolsonaro, que eu sou capaz de apostar que teria muita gente para defender um governo Bolsonaro caso houvesse uma insurreição desse tipo no governo dele, eu não vejo o pessoal defendendo o governo Lula caso isso acontecesse. É o poder institucional puro, não tem o poder de fato dos corações e mentes das pessoas, né? É realmente uma coisa impressionante o que o Prigojin está fazendo. E lembra, isso não é uma coisa de agora, isso já vem acontecendo há meses, a briga do Prigojin com o Shoigu já vem acontecendo há bastante tempo, então isso daqui agora é só explosão final, né? Bom, só para não dizer que a gente não falou nada da guerra da Ucrânia, vamos dar uma olhada aqui na linha de frente aqui da... É lógico, até o estudo para o estudo da guerra, tudo que ele está falando aqui é sobre o Prigojin, evidente, né? É o ponto central, né? Agora, a gente sabe que estão acontecendo coisas lá na Ucrânia, tá? E evidentemente que a situação ficou complicada para os russos ali. Parece que teve aqui briga próximo de Kupiansk, também aqui em Bilorohivka, nessa região aqui em Luhansk, Avidivka e Barmut, Barmut não está marcado aqui, mas Barmut, ontem a gente tem a informação aqui, que o Aydar disse que as unidades da 5ª Brigada Armada tiveram sucesso nos flancos de Barmut e na cidade tomaram mais duas vias, dois quarteirões, né? Ou seja, como a gente está falando, aqui em Barmut, os ucranianos estão conseguindo avançar aqui em Barmut, ainda mais agora com essa confusão que está acontecendo ali, né? Aqui, as forças ucranianas reportam que estão conduzindo ações ofensivas em Barmut neste momento, ou seja, tem várias ruas retomadas em Barmut e muitos prisioneiros feitos, né? Isso é outra coisa também, cresceu muito o incentivo para os soldados russos simplesmente se entregarem para os ucranianos, porque isso pode ser a coisa mais segura para eles nesse momento, para para pensar. Se eles ficarem, seja do lado do Wagner, seja do lado do exército russo, eles estão arriscados ficarem no lado perdedor e acabarem sendo eliminados, né? Se eles são capturados pelos ucranianos, eles podem dizer ah, eu não fiz nada porque eu estava capturado pelos ucranianos e então não pude fazer nada, né? Então, existe mesmo esse incentivo, né? Também, aqui em Velika, Novosilka e também em Olesk, teve também avanço ucraniano. Parece que aqui, próximo de Robotni, né? Os ucranianos já estavam a um quilômetro e meio só do centro de Robotni e parece que estão avançando mais hoje, né? Mas o fato é o seguinte, você não consegue ter informação porque está todo mundo falando da coluna do Prigogin, né? Porque realmente, isso pode... Uma vez que o Prigogin chegue a Moscou, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente pode estar vendo, de fato, o fim da Rússia, né? Como diz o rapaz aqui, certamente o fim da Rússia do Putin. A Rússia do Putin vai deixar de existir nos próximos dias. O que vai vir depois disso, a gente não sabe, né? O Putin, certamente, mesmo que o Putin ganhe essa briga, consiga destruir o Prigogin, isso é uma demonstração de fraqueza enorme perante toda a população russa, né? Esse é o tipo da coisa que os russos estão tentando esconder, mas não conseguem. Segundo o pessoal está dizendo, a internet na Rússia está totalmente censurada, na televisão eles não falam um pio sobre esse assunto, não falam nada. O cidadão típico russo, se só assiste televisão, ele não está nem sabendo o que está acontecendo isso daí. Mas, é aquele negócio, né? Hoje em dia você tem a informação descentralizada e distribuída. A maior parte dos russos, mesmo com o Firewall proibindo, com o pessoal bloqueando as informações lá na Rússia, mesmo com tudo isso, as pessoas estão sabendo do que está acontecendo, né? Enfim, os ucranianos certamente estão aproveitando isso daqui. A gente não tem muitas informações disso daqui. Olha só, eles falam aqui que os bloggers militares russos falam que as forças ucranianas estão apenas 1.5 quilômetro de Robotny e estão avançando, né? Aí eles dizem que a aviação não está funcionando, ou seja, já deve ter problema de controle, né? De comando nas tropas russas ali, certamente, porque pode ser que o Ministério Russo, o Ministério da Defesa Russo, para tentar parar a coluna do Prigodin, tenha desviado a força aérea para a Rússia, né? Porque a coisa mais rápida de fazer, os russos poderiam tirar os guerrilheiros, tirar os soldados que estão na Ucrânia para parar o Prigodin, poderiam, mas imagina a logística disso. Tirar um monte de soldado da reserva lá que está lutando lá na Ucrânia para levar para Moscou, seria uma logística maluca isso. A aeronáutica é mais fácil, você pega o avião, decola e vai no outro sentido. Então pode ser que seja isso que a gente está vendo, né? A força leal ao Putin ainda é a aeronáutica e com isso a linha de frente está sem apoio aéreo lá na Ucrânia. Os ucranianos deviam aproveitar essa oportunidade, vai ser uma oportunidade única para eles avançarem aí nos próximos dias, né? A gente não tem informação ainda, mas vamos aguardar, né? E só para dar as últimas respostas aqui, as últimas coisas que estão acontecendo aqui, porque as coisas estão acontecendo muito rápido, tá? Eu vou continuar, eu estou postando essas atualizações lá no meu Twitter, né? Arroba Ancapsu. Se você quiser acompanhar ao longo do dia, eu vou ficar postando ali o que está acontecendo, porque as coisas estão acontecendo o tempo todo, né? Então aqui, ó. Parece que uma das maiores prisões lá de Moscou teve uma rebelião agora. Os presos se rebelaram, muito provavelmente, querendo apoiar o Prigogin nisso daí, né? Outra informação que é perigosa aqui, ó. Não tem nenhum aviso do Grupo Wagner diretamente há mais de uma hora. O que está acontecendo, a gente não sabe, né? Aqui, a população de Rostov está ajudando o Grupo Wagner, está a favor do Grupo Wagner lá. Olha só, o propagandista Kots, que é um blogger militar russo, está dizendo aqui que acredita que essa operação do Prigogin foi planejada com muitas semanas de antecedência, porque mostra um nível de complexidade de preparação muito grande, ou seja, é por isso que ele está conseguindo avançar bem. Ele planejou esse troço muito bem, né? E, cara, nada me tira da cabeça que Putin está por trás disso daí. Ele pode ter falado a favor do exército russo, mas eu não duvido nada que ele esteja por trás dessa história toda ainda, né? Muitas unidades militares na região de Lipetsky, que é a região que o Grupo Wagner está agora, já foram para o lado do Grupo Wagner e já estão se movendo em direção a Moscou, né? Diz aqui o canal do Prigogin, né? E parece que devido à ameaça de ataque a Moscou, a administração do governo russo pode ser transferida para São Petersburgo. Um grande número de oficiais já teria ido para lá, né? Parece que teve uma explosão agora no Distrito Militar Sul, lá em Rostov. Será que são os militares russos tentando retomar o Distrito Militar Sul, o prédio que foi tomado pelo Prigogin? Agora repara o problema, né? Porque é nesse prédio que está todo o alto comando da guerra da Ucrânia e agora tem uma guerra dentro do prédio, né? O pessoal está correndo em pânico aqui, né? E, pois é, a guerra chegou na Rússia, né? Aqui aparentemente é a imagem dos prisioneiros rebelados lá na prisão lá de Moscou, né? Olha só, os jornais em Bélaros estão dizendo que de fato o Lukashenko levou toda a família dele para a Turquia, o avião pousou às 5 horas da manhã lá em Istambul e também tem um monte de outros um monte de outros oficiais russos, pessoas da Rússia indo para lá, né? O Lukashenko não aparece em público desde ontem e os próprios propagandistas dele estão com um humor meio estranho, né? Ou seja, o pessoal está prevendo que vai dar problema isso daí, né? Aqui o pessoal brincando que lá na Ucrânia enquanto isso o pessoal está comendo pipoca e observando o que está acontecendo, né? Mas eu acho que os ucranianos não vão ficar comendo pipoca não, a gente tem que aproveitar esse momento porque nesse momento eles conseguem avançar muita coisa, os russos estão desnorteados, né? Olha só que coisa, as forças russas começaram a cavar trincheiras em Moscou, hein? Caramba, quem imaginaria isso? Trincheira cavada em Moscou. É, meu amigo, quem diria, né? Bom, e a grande questão é essa, por que a gente tem tão pouca informação sobre a guerra na Ucrânia? Porque como vocês sabem, o lado ucraniano está fazendo opsec, está com silêncio operacional, não fala nada sobre a ofensiva. A gente estava tendo informações aqui sobre os avanços ucranianos pelos bloggers russos, os bloggers russos que falavam sobre os avanços ucranianos ali. Só que a maior parte dos bloggers russos simplesmente parou de falar. Por quê? Eles estão naquele dilema que eu falei do pessoal que está aqui, né? Eles estão, eles querem se manter neutros, porque apoiar qualquer lado a essa altura é arriscar a sua vida. Se tu apoia o lado errado, o outro ganha, meu amigo. Já era, um abraço. Então, a maior parte dos bloggers do correspondente de guerra russo simplesmente está fazendo silêncio, não falam nada desde ontem, né? E, realmente, isso tende a ficar, a seguir até a resolução disso daí, até ficar claro quem é que ganhou e quem é que perdeu essa história. Lembrando que isso pode levar dias, semanas, meses, talvez, né? Em algum momento, pode ser que o Putin precise tirar soldados da Ucrânia para defender Moscou, para defender São Petersburgo. Isso vai ser lindo de ver. Realmente vai ser lindo, né? Agora, olha só, muita gente está falando assim, ah, agora vão estourar a bomba. Cara, muda o disco, não, não vão usar a bomba atômica, não, para com isso. Por que não vão usar a bomba atômica? Muito simples. O Putin não usou até aqui, por que ele usaria agora? Vai usar contra o grupo Wagner no próprio território da Rússia? Isso não faz sentido. Usar a bomba contra quem? Outra coisa, o grupo Wagner, vamos supor que o Prigogin ganhe essa rebelião, tome o lugar do Putin. Ele vai estar num governo recém-empoçado, ele vai precisar de validação, ele vai precisar de apoio para ficar ali. Ele não vai querer lançar uma bomba atômica agora, porque aí ele sabe que os exércitos ocidentais dizimariam a Rússia em pouco tempo. Seria muito mais fácil aí, porque ele não tem suporte institucional. Então ele não vai querer comprar briga com o Ocidente, ao contrário, ele pode até fazer recuo das tropas. Ele disse que não, ele disse que vai continuar a guerra da Ucrânia do mesmo jeito, não vai mudar nada. Mas é possível que na necessidade de validação dele no poder, uma vez que ele tomou o poder, a coisa mude de figura. Então eu não acho que tenha qualquer risco nuclear agora. Veja, o disparo de uma bomba nuclear não é um botão que o cara aperta, só no filme. Nos filmes é assim, tem aquele contador, o cara gira a chavinha, aperta o botão e pronto. Não, não é assim. Tem toda uma cadeia de comando para isso passar até isso ser viabilizado. Não é uma coisa rápida, não é uma coisa fácil. e ninguém vai querer, ainda mais numa situação dessa em que o Putin está fraco agora, agora que não tem chance de usarem bombas nucleares mesmo em situação alguma. Enfim, parece que o grupo Wagner começou a prender algumas pessoas ali. Aqui está o avião do Putin que teria saído de Moscou também, como a gente falou. Bom, falaram mais cedo que era o helicóptero, agora estão falando que é o avião. Não sei, não dá para saber. Pode ser família dele, pode ser auxiliar, enfim. Essa visão aqui é as forças do Kadirov indo em direção a Rostov. Ou seja, a gente vai ter agora as forças chechenas lutando contra o Prigojin em Rostov, no distrito. Caramba, imagina a confusão isso. Realmente isso vai desorganizar todos os russos na guerra. Acho excelente, acho ótimo isso. Realmente uma quantidade grande de soldados e equipamento militar indo em direção a Rostov, segundo está dizendo aqui. Parece que vários aviões do governo russo estão saindo de Moscou indo em direção a São Petersburgo, provavelmente levando oficiais, levando comandantes, funcionários, enfim. Caramba, as forças do Wagner em Rostov estão colocando minas antitanque na cidade. Caramba, do nada, de um dia para o outro, a guerra entrou na Rússia, em todas as cidades grandes da Rússia. É difícil entender como eu poderia ter uma situação melhor para a Ucrânia nesse momento. Bom, gente, eu vou fechar o vídeo por aqui porque os assuntos estão acontecendo o tempo todo. Então, se eu ficar aqui falando sobre o que está acontecendo, eu vou ficar, vai virar um vídeo infinito aqui. Eu quero fechar esse vídeo, editar ele, colocar ele na internet. Conforme for, eu entro ao vivo em mais, faço outros vídeos menores falando sobre mais alguma movimentação. E me acompanhe lá no Twitter, arroba Ancapsule, eu vou dando as notícias por lá também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí